A presente Directiva permite que todos os doentes da União Europeia possam beneficiar de cuidados de saúde dados os direitos que passam a ter nesta área e que, aliás, já eram reconhecidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Esta proposta clarifica e facilita o acesso a cuidados de saúde transfronteiriços e o exercício do direito ao reembolso pelo Estado Membro da filiação. É um avanço no processo de integração e construção europeia, no reforço da solidariedade e na Europa dos cidadãos. Teremos a diminuição das listas de espera, o reforço da qualidade dos cuidados de saúde, a concorrência e o incentivo à investigação científica. As doenças raras são uma prioridade, podendo-se fazer o diagnóstico e tratamento no Estado Membro mais adequado para o efeito. Portugal tem excelentes cuidados de saúde, excelentes profissionais e não pode ficar à margem deste importante projeto, devendo aproveitar esta Directiva para se modernizar ainda mais e competir no sentido de poder prestar serviços nesta área a todos os cidadãos europeus que deles necessitem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí